Sempre tem um Mas sempre tem um moral Instincou o assunto Só não é melhor, não vacilou Porque cê sabe Aqui na minha quebrada eu conheço todo mundo Mas sempre tem um moral Instincou o assunto Só não é melhor, não vacilou Porque cê sabe Aqui na minha quebrada eu conheço todo mundo É melhor eu parar por aqui Porque não para por aí O que chegou pra mim É, nem precisa se explicar Porque eu sei que esse começo não chegou ao fim Mas sempre tem um moral Instincou o assunto Só não é melhor, não vacilou Porque cê sabe Aqui na minha quebrada eu conheço todo mundo Mas sempre tem um moral Instincou o assunto Só não é melhor, não vacilou Porque cê sabe Aqui na minha quebrada eu conheço todo mundo Quase é teu moral Quase é teu moral Quase é teu moral O que é teu moral Qual é o figura que organisation? Tem um sol Quase é teu moral For both of us Is it a secret? Love For both of us Just let me know Just let me know Marching between us Now I'm losing myself Just let me know Just let me know Marching between us Now I'm losing myself